Música Uma gestão focada no paciente, com o intuito de eliminar desperdícios e também promover a melhoria contínua dos processos. Este é o Lean Healthcare, tema do programa Fóruns Permanentes de hoje. O Serviço Público de Saúde no Brasil tem muitos desafios, mas diversas instituições já adotaram esta prática. Veja seguir alguns casos de sucesso que podem inspirar a inovação em saúde. Música Esse tema na verdade é muito importante, é um tema que chegou no Brasil para mudar a situação da saúde do país. Realmente é uma gestão da saúde, na qual foca no cliente, ela tem como base o respeito entre os colaboradores, o respeito para com os pacientes. E ela trabalha na questão do fluxo, então é manter um fluxo contínuo do paciente, na qual não há esperas, não há gargalos. Esse é o nosso grande desafio. Nosso desafio é a melhoria contínua. A cultura da organização, ela precisa ser mudada, ela precisa ser trabalhada para que o Lean possa ser implementado desde a raiz da sua implementação. Não é só implementar algumas ferramentas de Lean na sua estrutura, mas é sim uma transformação de toda a estrutura da cabeça das pessoas. Realmente esse é o nosso grande desafio. O fórum também marcou o lançamento do livro, que é esse tal de Lean Healthcare, que em breve vai estar disponível em e-book e nas bibliotecas da Unicamp. O conteúdo com linguagem acessível aborda conceitos do modelo de gestão a partir de pesquisas acadêmicas. Como que a organização afeta a ativação cerebral? Então, será que uma gestão visual, aplicada de acordo com os princípios Lean Healthcare, ela pode influenciar para diminuir o desgaste do profissional, para melhorar a segurança do paciente e a organização de ambiente de trabalho do hospital? Eu posso adiantar que as pesquisas que eu fiz fora da ressonância trazem grande diferença no nível de acerto durante a busca de materiais no hospital. E agora, durante a ressonância, eu já percebi que as imagens apresentam uma grande diferença. Então, a partir de agora eu vou estudar para entender quais são essas diferenças e o que elas representam. A diretoria do Instituto de Oncologia do Vale do Paraíba contou experiências e resultados de Lean, que foi adotado no hospital desde 2008. A instituição estima cerca de 60 projetos já realizados a partir de mudanças culturais na empresa. Trouxeram para o IOV um impacto gigantesco na capacidade de produzir, de atendimento, na capacidade, na qualidade da assistência e na satisfação dos nossos pacientes. A nossa capacidade em determinadas áreas aumentou 170%. Por exemplo, assistência farmacêutica, nós saímos de 400 atendimentos para mais de 2 mil atendimentos por ano de assistência farmacêutica. Na qualidade dos serviços, nós conseguimos aumentar a segurança dos nossos processos em mais ou menos 75%. Nós desenvolvemos vários projetos de segurança dentro do IOV. Nós eliminamos 75% do nosso estoque, de medicamento em estoque, o que gerou uma quantidade muito grande de recursos disponibilizados para a instituição. E aceleramos muito os processos e as filas de atendimento. Então, é um serviço de radioterapia que tinha fila de 200 pacientes. Hoje, na verdade, tem 10, 12 pacientes esperando para iniciar tratamento. O IOV hoje tem mais ou menos uns 300 colaboradores. Então, só esse ano, 140 já participaram de algum tipo de projeto ou de algum tipo de melhoria de processo. Nosso primeiro piloto foi dentro do hospital regional, onde a gente fez o mapeamento da recepção, de todo o fluxo da recepção, onde a gente conseguiu reduzir 30% do desperdício relacionado ao atendimento do paciente. E com isso a gente conseguiu disponibilizar o atendimento diretamente ao cliente, que é o que agrega valor. Inicialmente foi o primeiro projeto, depois a gente começou a capacitar internamente os nossos colaboradores, com 100% do envolvimento da alta direção. O principal problema relacionado ao acesso ao paciente, ao serviço, que é o tempo de acesso do paciente no serviço do hospital, e a gente conseguiu reduzir o tempo de 5 meses para, em média, 30 dias, 40 dias para o tratamento de quimioterapia e radioterapia. O maior desafio é o próprio crescimento, porque como o Lean é uma cultura e é uma mudança de modo de pensar, pessoas que entram para a nossa instituição hoje precisam de adquirir essa nova habilidade. E isso leva tempo. A gente tem vários projetos hoje voltados exatamente para o desenvolvimento de pessoas dentro da nossa organização, por conta do próprio crescimento que a gente vem enfrentando. Então, o maior desafio é conseguir sustentar a nossa cultura em face ao crescimento da organização. Já a rede de hospitais São Camilo, na capital paulista, capacitou parte dos funcionários em Lean a partir de 2007, com foco em redução de custos e benefícios para os pacientes. A gente recentemente teve um trabalho em dispensação de medicamentos, que a gente viu que teve um valor agregado de mais de 80% para o paciente, saiu de 4% e foi para 80% de valor agregado ao paciente, redução de custos, diminuição de jornada de trabalho e redução também dos desperdícios, que hoje é o grande foco nosso com relação à metodologia Lean. Os nossos projetos futuros estão na redução de fila, dar sequência e sustentação aos projetos antigos, que já é em andamento, e também o setup de sala cirúrgica. Como o nosso core business é a ação às cirurgias, então hoje a gente está com foco muito grande em redução do setup de sala, para que a gente consiga aumentar a produtividade do nosso centro cirúrgico. A gente tem visto muita coisa bacana acontecer. O interesse tem aumentado, os casos começam a ganhar profundidade, começam a ganhar uma dimensão um pouco maior, e a gente tem visto muita coisa dar certo, muitos esforços darem certo, muita iniciativa realmente conseguindo progredir. Algumas nem tanto, mas é natural, é um processo de aprendizagem que as pessoas precisam passar, e isso a gente entende como parte do desafio. A gente acredita que esses conceitos, na verdade, eles devem entrar, devem fazer parte das organizações, como algo a mais, como ingrediente adicional à cultura ou aos modelos de gestão que já estão instaurados. Então, não se trata de reinventar a cultura, ou tentar mudar a cultura em si, mas sim um trabalho de tentar influenciar a cultura das organizações para que esses conceitos façam parte do repertório dos gestores. É uma maneira de pensar a gestão, uma maneira de pensar a mudança nas organizações, que a gente acredita que veio para ficar assim. O desafio é aprender a fazer da maneira certa. Lean Healthcare, o pensamento enxuto que busca um sistema de saúde seguro, eficaz e focado no paciente. Este foi o tema do programa Fóruns Permanentes de hoje. Nós vimos como as instituições de saúde estão adotando esta prática e colhendo os seus frutos. Fique ligado na programação da RTV Unicamp pelo site rtv.unicamp.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri